No estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Previdência Social do município de Angra dos Reis anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 18 vagas destinadas à contratação de profissionais em caráter permanente. Os interessados podem se inscrever a partir de 23 de setembro de 2022 até o dia 3 de novembro deste mesmo ano por meio do site do Instituto IOCP. O pagamento da taxa no valor entre R$ 60 a R$ 90 deve ser efetuado até 4 de novembro de 2022. De acordo com o edital de abertura, a certame terá validade durante dois anos, contados a partir da data de homologação, com possibilidade de prorrogação por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.